Bom dia! Eu convidei, entre os 24, para ter um livro que me deu um pouco para mim. Já que eu vou falar, mas o texto completo, se eu quiser pegar mais do texto, pode consultá-lo aqui. Então, começar a introdução com uma música sobre um rapper, cristão, evangelista, dicionário, que eu gosto muito. Eu gosto muito desses caras, um amigo meu que me apresentou da faculdade, tem me ajudado muito nas minhas canhadas, as músicas greditas. Então, onde a música chama bem, e é com base nesse texto, exatamente nesse texto que eu falo. Eu vou apresentar a música depois, só a primeira parte. Porque da aula... Bem, de uma ano sou eu, não tem maisansa. Respondendo-lhe Pedro disse:" Cristão é isso, que Senhor, e oizado é conteúdo contínuo sobre as águas." E ele disse, vem, eu sei que você desliga dele, seja quem dizer E ele te convida pra caminhar no meu texto, no caminho do evangelho Muitas vezes não se vê, outras vezes só se mostra por toda a queda E ele diz, vem, mesmo que você confunde, mas terás que encontrar fé Pra aceitar esse convite no caminho do evangelho, só se anda pela fé Cada passo de uma vez até Jesus de Nazaré Confiar ao máximo de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento Segue em direção a voz que chama, amém? Sou eu, não tem mais, morrer em direção a Cristo e não olhar pra trás Esse é o caminho do evangelho, caminho de existência Que toma qualquer forma, mas sem perder a essência Como um caminho de águas que foca um missionário Atravessando as jonas, o vento vem contrário Mas se ele disse, vem, é porque ele te garante Não repare nos dentes, siga sempre adiante Sem se importar com a força do vento encapelhado Pois quando o filho chama, o pai já está do lado É saudável, tem boa morte na direção da vida Serem quito pelas ondas, tem força na subida É ouvir a voz que chama, ferro e credo a saída Chega ao do mundo da onda e tem coragem na descida É ver o invisível, é ver o impossível Falado que é desívio, é cremo, é imprível É andar em outro nível, tocar o intangível É confiar em Deus, transpassar o transponível É andarmos sobre as águas e enfrentar os ventos É não temer a morte e expandir o entendimento Não resistir a voz daquele que te chama E anunciar as águas que o seu poste ama Mas se te voltar a pé e começa a submergir Se o meio de antideio te me socorra Salva-me, Senhor, pois dependo do seu bem Prontamente ele te salvará porque te disse bem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Então, é... Ele fala assim, na verdade Eu vou colocar uma informação mais de biblista Nessa questão Mas para o final que eu vou explicar Mas para vocês entenderem a pregação É necessário saber Que é a barra achada dessa pregação No texto, é... Pedro, né? Jesus está nas águas E o Pedro anda sobre as águas com Jesus Sacou, né? O foco central no que acontece E para a literatura judaica É a questão da água A questão do mar Está até na Bíblia do Zalém Se vocês quiserem ver o rodapé Quem estiver aí A questão da água A questão do mar Significa causa, né? Caos, perdição Porque tem toda uma questão Cosmológica E... E... E esse texto é baseado em... E é baseado em um texto Porta-bíblia, né? Da literatura judaica E... Então, é... Sobre isso É... Vendo, né? Nessa introdução do texto Que ele fala sobre a questão Meia morte, meia ao vento É... O caos lá em mim, né? Então, você está em cima do caos lá E você se afoga Mas Jesus vem fatiado do caos Essa é a base Então, é... Quero começar, primeiramente Primeira parte do texto Quero começar, é... A dificuldade de enfrentar Os vendavais da vida, né? Que não é muito fácil A gente ter surgido isso É... Os vendavais desbarram, né? E a gente tem muito medo De, às vezes, continuar Às vezes, de... E, nessa questão Se perde Nesses vendavais E... E aí, dá vontade De voltar, né? De voltar no bar Você vai andar No meio ao caos O vendaval vem E bate aquele, né? A fé perde Bate aquela tristeza É... Então É... Como no texto, né? Eles estavam com medo Do vendaval no começo É... Antes de ver Jesus Que vendaval Aquele negócio O mundo já Aquele clima O que a gente dizia Na vida é assim, né? Vendaval vem E você não vê Jesus ainda Então aquele clima Fica tenso Fica pesado Você fica com medo Assim... Será que quando ele Caminhar, cadê? Estou sozinho No meio ao mar Eu, mais os meus amigos Mais infeliz É o mesmo que Todos sentem medo Não tem ninguém Não tem ninguém Que seja super-herói Para... Assim... Para mostrar coragem Para... Né? E aí Nessa questão Acontece outro fator Um texto muito importante É... Os fantasmas, né? Eles acham Eles veem um fantasma Acham que um fantasma No meio da água No meio do caos É um fantasma da vida Seriam os sentimentos Reprimidos, talvez Um fantasma do passado Uma questão... É... Esse fantasma do passado Algo que está dentro de você Algum fato que aconteceu Na sua vida Ou o meio O fantasma do futuro O medo de... De encarar O futuro da vida O que pode acontecer Ou o medo do presente Que está presente Todo dia com você Caminhando Como se fosse, né? Como se fosse O fantasma de estimação E... E você acha Que esse é o fantasma Mas o meio do fantasma Pode ser Jesus Te chamando Para alguma coisa Né? Te mostrando Alguma coisa E fala Na verdade Não é o fantasma Que vem para te acompanhar Sou eu que estou aqui Então... É uma questão De ponto de vista Talvez E é lá Eles viram Um ponto de vista É... Que tem o medo Achando que é um fantasma Mas às vezes Em meio ao medo É Jesus se mostrando Para você Vindo para te ajudar Vindo para enfrentar O caos Para você Andar por cima E... Existem muitos acontecimentos Que nos deixam Sem saída Às vezes você Talvez você veja Não, Jesus deve estar lá Na igreja Não sei o que Ou não estou na igreja Mas eu sei que ele existe É... E o... É... Na minha testemunho Eu já fiz nas caminhadas Foi muito assim Eu vi que... Não tem nada Eu estou... Sozinho Mas as pessoas falam Que Jesus está com você Ou não falam Mas... Televisão essas coisas Você ouve isso E... Mesmo assim Não senti a presença dele Às vezes acontece Eu não senti Vem aquele medo Aquele caos Embaixo do coração Aí dá aquele desespero A não treino Aquela sensação E... Digo que na minha experiência Eu sozinho aqui Sozinho Estava Na morte Minha família Então Não tem ninguém Que faz nada Mas mesmo quando tinha Eu me sentia sozinho Talvez falta aquela Aquele espírito Mas não é um espírito qualquer Um fantasma qualquer É um espírito certo Espírito da luz Que é Jesus Que é a nossa caminhada E... Continuando o texto A gente vê Jesus atuando na vida De meio dos fantasmas Ele está lá Agora ele é meio dos fantasmas Mas... Em meio ao caos O que aconteceu No meio ao caos É soltar a mão Jesus Leva Jesus lá na água Chama o Pedro E diz uma palavra Muito importante Que o Pedro fala Que quer ir com ele Então será que você está preparado Para ir para Jesus No caos? Porque às vezes Você está lá E você fala Não, eu estou preparado Jesus Ué A gente que é jovem Toda congresso jovem Uma coisa assim Campamento Tem aquela frase Você está preparado Para aceitar Jesus? Você vai ter que enfrentar tudo Mas aceitar Jesus não é só Tirar as coisas É tirar as coisas Começar a fazer certinho Não É todo um sistema De vida Todo um olhar diferente Da vida Não é só seguir os doutros Não é Tipo Não é deixar de ficar ruim Não é Não Talvez pelo contrário Você pode ficar caminhando Tipo assim Mas você está organizando Um jeito de ser instrumento de Deus Na vida Ou na vida Do seu amigo Não é deixar de andar na praça De jogar bola Mas é o jeito Com que você vai viver É um filosofia de vida Mas ao mesmo tempo É um Deus que está com você Então Você vai Jesus fala Vem E você vai Mas o negócio Quando Jesus está segurando a sua mão E vem ao caos E você está andando sobre o caos Aí o que acontece O seu medo de errar Talvez A falta de fé Os problemas da caminhada Não dá mais que valem forte na sua cara Seja pessoas Que vêm para desmerecer Porque acham que você não consegue Que acham que você é maior Ou por um julgamento Inconsciente da sua cabeça mesmo A pessoa inconscientemente julga Ah, eu não acho que foi tão bom assim Mesmo que ela pode melhorar Mas aí Não matizou o seu feito E se você soltar essa perna Você vai cair no caos E você vai gritar Salvar Você vai gritar Salve, Vicente Salve Mas se você não tiver peito Para levantar Dar um pulo E segurar na mão dele Você vai se afogar Ele já era Talvez não tenha nem mais volta Eu já tive uma experiência assim Talvez por muitos não Que eu estou vivendo isso na minha vida Talvez por muitos não entendam Mas quando eu já Uma vez por um ser espírito E a moça falou assim O espírito falou comigo Oh, você tem que orar Para Jesus Você tem que orar E se você não orar Não aconteceu um negócio E você vai sofrendo Um espírito ruim É uma coisa muito ruim Eu sou a família Vai ter uma decisão aí Uma decisão aí E aí aconteceu Minha família foi embora Fiquei sozinha E não orei Um ano e pouco Comecei a orar Naquela vaga E não Espírito Parei de orar E aí Aconteceu muita coisa na minha vida Tipo Problemas de ansiedade Depressão Choro E eu estou voltando agora Porque eu estou vendo Se concretizou Depende de se você acredita Que o espírito é mau Que é ruim Deus usa tudo o que ele quiser Então Pode ser um espírito É Com o índio Espírito bom Ele vai usar Faz 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 Na teologia Entendeu E E É E é isso Jesus te chama Vem Mas Esse índio Mas esse índio É para passar No caos com ele Não sozinho Porque o índio É com ele Porque você A mesma Mas não é que está Na hora que está lá No vendaval No caos Aí você quer Voltar para trás Porque você vê Não Tem que fazer isso Tem que seguir Jesus Então Eu vou soltar a mão dele Não solta não Não solta não Senão você vai morrer Você não pode morrer De carne Mas A pior morte É aquela morte Que você sente Todo dia que você está acordando E você está morto Aquela é a pior morte Todo dia de manhã Você vê É a pior Porque você está Entendo E não está Entendo Entendeu Você está Sentindo a mídia É É Então Como eu disse Os mares E as águas Neste texto Apresentam A questão do Que era tudo judaico Uma questão de Talvez no começo Da construção Com a etnologia Se acreditava Que os mares As aulas Que a gente teve Uma construção Dos mitos E era tudo Caos E tinha terra No meio disso Deus criava terra Deus criava Ou enfrentava Um monstro marinho Para criar Para criar a terra Mas em algumas Em algumas crenças Afro-latino-americanas As tetras E Jesus te chama Para isso Para caminhar Em cima Mergulhar Mesmo que o vento Seja forte Mesmo que o vento Seja forte Porque o vento Vai estar muito forte Mas você tem Que ter fé Todo dia Você tem que orar Buscar E não só Orar Buscar Mas acreditar Que você foi Talvez a gente merece Não sei Alguns dizem que não Talvez eu não mereço Não Mas Ele dá o que eu não mereço Ele está andando comigo Eu merecia estar de caos Pelo que eu fiz Tudo que ele fez certinho Para mim Na experiência Fez certinho Para mim na caminhada E eu abandonei ele Eu abandonei ele Eu falei assim Não Talvez eu mereço Não sei Mas eu abandonei ele E soltei a mão dele Por prazeres meus Estou falando que é errado Você ter os seus prazeres Mas eu acho que tem que ter um limite nisso O prazer Dar um limite nisso Saber a hora Que você pode chegar no prazer E a hora que é pra Deus E eu abandonei ele E ele continua me honrando Não sei como Eu acho que é pra todos vocês Talvez Você tenha abandonado ele Um dia e no outro Fazendo Talvez um irmão Alguma coisa Tem feito de errado Uma briga Mas acho que ele ainda Continua te honrando E se vocês estão Todo dia aqui de manhã Porque ele ainda quer usar vocês E Eu quero concluir Que o amor de Jesus Tudo transforma Independente da pessoa Independente de que você for Que você seguir Eu acredito Não sei Independente Sofrição Sexual Ou o que você gosta Onde você nasceu Ele vai Não estou falando de dogma não Dogma pra mim Não sei Mas pra mim É Jesus Do coração Isso que importa E Independente da pessoa Ele vai Ele está aqui Para transformar Porque Pode ser Do que a gente não acredita O pior é possível Estar aqui Às vezes Eu não tenho que dar Com esses caras Que destrucam Mato Mas Ele é eu Ele levanta Ele no caos Isso aí É Essa pregação É o time da minha mudança Nessa caminhada Talvez como Sem nariz Alguma pessoa Então Acho que talvez Possa Deus estimulou De algum de vocês Não sei Ou talvez De todos nós Estamos no meio Dia pós dia Minuto após dia E Mesmo que Julguem Mesmo que as pessoas Julguem Já ouvi muitos Julgamentos Talvez Muitos de vocês Já ouvi muitos Julgamentos Sabe Ele está afastado De Deus Que ele vai Isso Que ele vai A sala Que ele está Mas só Deus Vai passar No caos Com você Então independente De que os outros Julgarem Importa Porque eles Vão estar lá Do lado Quando o barco Pegar assim Eles vão ser Vão ser o que Vão entrar No tempo No barco E você Que tem que Dar a caminhada E falar Não Eu quero Com você E eu não Vou soltar Independente Do medo Não vou ter medo Porque eu estou Do seu lado E a gente Vai caminhar No meio Do caos Vai passar Esse caos Então Não se sinta Julgado Por outra pessoa Porque Deus tem que Saber o seu coração E a prova Disso É uma pequena Poesia que eu fiz Não sei se está Muito bom Sou muito bom nisso Mas eu amo O que eu faço Então Eu quero fazer isso Independente do que eu Trabalhar Para o resto da vida E por enquanto Eu penso assim E Eu chamei De Perdi salvação Uma mistura De Tudo junto Mas é De madrugada Eu vou recitar Perdi Mas salvei Pois não sei O que dizer Quando sei Que você é o rei Perdido estou E o caos Sempre me encontrou Uma vez Sei que me salvou Mas nunca me deixou Um filho ingrato Te abandonou E mais uma vez Se enterrou Sem dormir A madrugada Ele andou E o que procurava Nunca encontrou Mas o Senhor O chamou E dessa atitude Nunca se decepcionou O filho Continua procurando E ele precisa O achar Precisa O achar Porque sabe Que o pai É o único Que verdadeiramente Vai amá-lo E dessa maré Ele não vai se afogar Porque as ondas Vão se aquietar Que é A entregação Obrigado Muito bom Muito bom Você graça Obrigado Obrigado